Meus amigos, eu, quando me mandaram esse vídeo, eu entrei, sabe quando eu mando o vídeo? Falei, deixa eu checar esse vídeo aqui. Entrei e vi uma Dominar 400, parelha com uma Z400, em alguns trechos, superando a Z400. Gente, vale lembrar que a Z400 é uma moto bicilíndrica. É uma moto bicilíndrica. E no vídeo em questão, eu vou colocar aqui pra vocês e aí eu vou dar mais uma... Vou dar mais um feedback, né, do que o cara fala no vídeo, porque eu não acreditei, né, que a Dominar 400 dele tava pura. Porque, porra, meu irmão, a Dominar 400 dele tava andando demais, meu amigo. Vou deixar o link depois na descrição, né, caso alguém queira assistir. E, assim, ele falou que tava, não tava envenenada, mas a Dominar dele tava cortando em 199, meus amigos. É lógico que o painel é errado, né, o painel não funciona ali 100%, mas, cara, é muita coisa. É muita, muita coisa. Então, eu já vou colocar aqui no trecho do vídeo pra gente assistir. E eu quero que vocês fiquem em choque junto comigo, porque eu fiquei estático a hora que eu vi isso aqui. Então, antes da gente dar continuidade, já se inscreva, deixa o like, compartilha pra aquele teu amigo que quer comprar uma Dominar 400. Pra ele ver a potência dessa máquina, beleza? E também, ó, se você for comprar uma moto, pelo amor de Deus, faça um seguro, hein? Corretor Santana aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Sou Inde Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil. Ó, você não pode ter dúvida disso, tá? Então, vamos lá. Ó, já vou dar play aqui. Leo Biker, canal Leo Biker, Dominar, passando de 199. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse mesmo, cara. Leo Biker, rapaz. Beleza? Esqueça tudo e bora ver esse vídeo aqui então, tá? Bora lá. Então, deixa eu aumentar aqui. Entendeu? Ó, é uma Z400, tá? Deixa eu tirar aqui que eu gosto de... Não, tá normal já. Então, vocês estão vendo que é uma Z400. Eu já vi esses hermanos, são loucos pelas 200 e pelas 400. Cara, eu fiquei inconformado na hora que eu vi. Vocês vão entender. Bora lá. Lembrando que o link do vídeo deles, o original, tá na descrição, tá? Ó, eles vão... Eu vou começar agora. Vamos lá, Leo. Ó. Aqui, você já pensa, porra, velho. Z400, né? Porra. Vai andar demais. Presta atenção, Badamá. Na descrição fala, Dominar 400, o G é modificada. Sério? Caraca, velho. Deixa eu ver. Dominar 400, o G é modificada. Caraca, é mimo. E por que que ele, no vídeo, ele... Será que ele tava se referindo a Z400? Eu entendi errado. Puts, meu irmão. É verdade. Tá aqui modificada. Mas o que será que ele fez nessa moto, velho? Pelo amor de Deus. Vamos ver. Mano, olha essa Dominar, velho. Não é possível. Não é possível. Olha aqui, já passou. Já passou. E a Z400 tá em 164 por hora. Rapaz. Mano, que absurdo, velho. Ó, agora a câmera... A câmera é da Dominar agora, hein? Se liga. Meu Deus. Rapaz, não é possível isso aqui não, gente. Não é possível, não. Dominar do Homem tá andando demais. Rapaz, cortou em 199. Vocês viram ali? Não é possível. Rapaz, tinha que ter um medidor de GPS aqui pra nem ver isso aqui. Porque eu não tô acreditando nos meus roles. Sem brincadeira. Rapaz, o que que é isso? Cara, a Dominar, original, já me falaram que deram um top speed. Eu acho que foi o Eudes. Me falou que a Dominar dele bateu 180 de top speed. Mano, você imagina isso aqui, velho. Cara, deu 199. E eu não vi ela cortar. Eu falei que cortou, mas na verdade eu não vi ela cortar. Ela deu 199 e não cortou. Tá maluco. Vamos começar a outra. Primeira marcha. Eles vão de primeira marcha. Ó. Rapaz. Que que é isso? Não, gente. Isso aqui tá... Isso aqui tá fora do comum, meu amigo. Que modificação do cabrunco que esse cara fez aqui na Dominar 400. A Dominar do cara tá dando 180 de quinta. Quinta marcha tá dando 180. Mano, eu tava vendo hoje o vídeo do cara preparando a moto. Fez um recap no chip da moto pra o... Pra o limitador de giro. Trocou o pinhão e vão com o pneu cheio. Troca filtro e faz o escapamento. Rapaz, a moto tá voando, meus amigos. 25 mil reais, vale lembrar. Imagina fazer um projeto... Nossa. Tá certo que a gasolina dos caras também é mil vezes melhor que a nossa, né? Porra. Olha isso. Mano, é absurdo, velho. Essa Dominar tocou o motor de MT-09. Rapaz, isso. Mano, eu tô embasbacado, bicho. Caraca, bicho. Nossa vida. Gente, ela tá andando quase... Pô, é difícil falar, né? Molecagem, né? Mas se você parar pra analisar mesmo... Porra. Caraca. Zecotcento não tá dando conta, velho. Bicilíndrico. Tá certo que Zecotcento tá original, né? Mas ainda assim, estamos falando de uma moto monocilíndrica, gente. O louco. E a moto dele tá com o escape full, né? Ela tá... Tirou aquele panelão embaixo. Pelo que eu vi também... Isso eu... Eu esqueci de falar no começo, antes da gente assistir. Ele tem um trecho do vídeo que ele fala, bem no comecinho, que ele tá só com a ponteira. Só nisso aí a moto perdeu uns 5 quilos. Tá doido, 5 quilos uma moto dessa aqui faz uma diferença, hein? Bolha cortando o vento maravilhoso. Rapaz, isso aqui não é uma bolha, isso aqui é um escudo, meu amigo. Eles vão trocar isso? Ou eles vão voltar? Mano, eu tô andando fácil. Oi? Tá andando fácil demais, Dominar do Homem. Boa tarde, cheguei a atrasar. Chegou não, amigão. Tá no esquema. Foi colocada na chapa, é? Foi colocada na chapa. É, fazer um lanche, né? Repara o giro da Dominar. Vem cortando o tipo a 9.500. Com recap, vai pra 10.500. Entendi. Caramba, bicho. Que que é isso, cara? Que projeto que o cara fez nessa Dominar, velho? Rapaz. Só que será que um projeto desse daria certo aqui no Brasil por causa da nossa mijolina? Complicado, né? É muito etanol misturado, bicho. A gasolina dos caras lá, pode ver que é pura, né? Só aqui no Brasil, com esse fogo aí de misturar etanol. É, pelo que ele falou aqui, eles vão fazer um novo, uma nova disputa, né? Agora a favor do vento. E ele falou que, pelo que deu a entender, a Dominar 400, ela ganha na arrancada da Z400, porque ela tem bem mais torque, né? E o torque dela vem muito embaixo. Então por isso que a Dominar 400, ela sai muito rápido e a Z400 não. Mas vamos ver, né? Vamos dar um pulinho aqui. Vamos, ó, já vamos. Vamos ver. Ó, a favor do vento agora. Vamos ver. Mano, o que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Mano, 100, 199. 199. Rapaz, olha lá. Motaço demais, tá maluco, velho? Que projeto que o cara fez nessa Dominar 400, na moral. Rapaz. E, assim, velho. Quem tem coragem aí de fazer isso aí? Alguém tem coragem de fazer isso? Quero que você seja honesto. Dominar marca uns 8km a mais do que a Z400. Mas tá andando muito pra não dominar 400 monocilindro. Então, tá andando demais. Putz, tá andando muito. Tá andando muito. Só não marcou 200 porque não tem o número 2, Sampaio. Verdade. Cor e cacete na Z400. É, você viu ali, né? Cor e cacete, mano. Cor e cacete, mano.